Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda e a partir de hoje nós vamos estar aqui juntos para retomar os conteúdos da nossa série, o nível 2. Hoje eu estarei com vocês, mas no decorrer dos dias as outras professoras também estarão a tia Neumara, a tia Patrícia e a tia Tereza. Bom, nesse período que vocês estão em casa é muito importante que vocês reservem um tempinho no dia, todos os dias para se concentrar, assistir esses vídeos que estão sendo preparados com muito carinho para vocês e fazer as atividades que nós estamos propondo. Combinado? Bom, para nós iniciarmos eu gostaria de convidar vocês para nós cantarmos uma musiquinha muito especial que vocês até já conhecem, tá certo? Vamos levantar todo mundo? Então é assim, eu quero ver todo mundo cantando. Olá, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palma, palma, mão com a mão. Um abraço de coração. Dá um abraço na pessoa que está aí do seu lado, um abraço bem forte. Como é bom nós darmos e receber carinho, não é? Muito bem, crianças. Tem outra coisa que eu quero falar para vocês. Eu gostaria que vocês levantassem e fossem até a área externa da casa de vocês ou até a janela. Um lugar que vocês possam ver o céu. Vocês vão observar e vão me dizer como está o tempo hoje. Está ensolarado, está nublado ou está chuvoso? Me digam aí. E tem também aquela música que nós sempre cantamos para ver como está o tempo. Bota a mãozinha assim, todo mundo. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Muito bem, crianças. Gostei de ver. Agora nós já podemos dar início à nossa aula, não é mesmo? O conteúdo que nós vamos ver hoje é sobre uma letrinha que vocês já conhecem, a letra B. Nós vamos ver a letra B e o seu grupo silábico. Vocês lembram que para nós formarmos uma sílaba simples, nós precisamos juntar uma consoante e uma vogal? Então vamos ver como nós formamos as sílabas da letra B. Se nós juntarmos a consoante B com a letrinha A, como fica? Vamos falar comigo? Bá. Bá. Eu quero ouvir vocês falando, tá certo? E se nós juntarmos a consoante B com a vogal E, como fica? Eu não estou ouvindo. Bé. Bé. Muito bem. E se a letra B e a vogal E se abraçarem e ficarem juntinhas, como fica? Bí. Bí. Muito bem. E o B junto com o O? A. Bó. Muito bem. E como que nós formamos a última sílaba? Bú. Ah, nós precisamos juntar o B e o U. Bú. Muito bem, crianças. Gostei de ver. Então aqui vocês podem ver todas as sílabas da letra B na forma cursiva, maiúscula e minúscula. Mas vocês lembram em que situações nós usamos a letra maiúscula? Não? Pois eu vou falar para vocês. Nós usamos a letra maiúscula no início de frases e também em nomes de pessoas ou animais. E ainda em nomes de lugares e também em nomes de rios. Em todas as situações nós usaremos a letra maiúscula. E lembrem sempre que estamos estudando a letra cursiva. Não podemos mais escrever na caixa alta, tá certo? Bom, agora que vocês já relembraram o grupo silábico da letra B, nós podemos ler algumas palavras, mas nós vamos ler, descobrir essas palavras de uma forma diferente. Eu vou falar algumas adivinhas para vocês. Vocês vão tentar responder essas adivinhas e a partir daí nós vamos ler a resposta, tá bom? E olha, essas palavras todas terão essas sílabas que nós acabamos de ver. a família da letra B. Então, vamos lá? A primeira adivinha. Prestem bem atenção. O que é o que é? Que é uma fruta, tem a casca amarela e os macaquinhos adoram comer. Quem sabe? Ah, olha aqui. É a... Vamos juntar as sílabas para nós vermos como vai ficar a palavra e qual é a resposta dessa adivinha. Ah, o B e o A juntinhos formam? Ba. Ba-na-na. 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 Muito bem, crianças. Então, vamos para a próxima. Qual será a próxima adivinha? Deixa eu ver. Ah, prestem atenção. O que é o que é? Chora quando está com fome, mas no colo da mamãe fica bem tranquilo. Quem será? Vamos ver a palavra? Se nós juntarmos o B e o E fica como? Bé. E ele está se repetindo, tem novamente o B e o E. Bé, Bé. Mas vocês estão prestando atenção que tem um acento no último E. O nome desse acento é o acento circunflexo. E quando ele aparece, nós mudamos o som da palavra. Não vai ficar Bé, Bé. Vocês lembram? Fica um som mais fechado. Vai ficar Bé, Bé. Bé. Ah, é um bebê. Muito bem, crianças. Gostei de ver. A próxima adivinha vocês vão gostar. É um meio de transporte. O que é o que é? Bé é um meio de transporte que tem duas rodas e tem algumas pessoas que usam para fazer atividade física. Quem sabe? Vamos lá? O Bé e o I juntinhos formam o que? Quero ouvir. Bé. Bé. Muito bem. Então, vamos ler o restante da palavra. Bicicleta. Bicicleta. Muito bem. Estamos terminando. Tenho mais duas adivinhas com duas sílabas. Prestem atenção. O que é o que é? É um brinquedo bem redondinho e que as crianças adoram jogar de um lado para o outro. Quem sabe me dizer? Pensem aí. Vamos olhar aqui a palavra embaixo. Se nós juntarmos o B e o O, fica como? Bó. Bó. Lá. Ah, é uma bola. Olha como é fácil. Vocês já estão conseguindo ler, crianças. Muito bem. E a última. Vamos ver quem vai acertar. Essa é muito difícil. O que é o que é? A vovó. Que a vovó usa para colocar o café? Alguém sabe? Vamos ver as sílabas que aparecem aqui. Nós temos o B e o U. Fica como? Bú. Bú. Lé. Bú. Lé. Bú. Bú. Lé, tia. Muito bem, crianças. Palmas para vocês. Gostei de ver. Isso significa que vocês estão prestando bem atenção nas aulas. Agora que vocês já reviram o conteúdo da letrinha B, já lemos algumas palavras, eu tenho uma coisa para falar. Eu estou enviando uma atividade que o papai, a mamãe ou o orientador de vocês vão imprimir para vocês fazerem, tá certo? É muito importante que vocês façam essas atividades e que guardem, porque quando nós retornarmos para a escola, as professoras vão querer olhar, conferir e corrigir todas. Então, prestem bem atenção na atividade, vocês sabem, vocês conseguem e a nossa aula de hoje está encerrando. Então, é isso, crianças. Um beijo. Eu estou com muita saudade de vocês. Se cuidem, fiquem com Deus e até mais. Eu estou com muita saudade de vocês.